A metadona é um medicamento sintético utilizado principalmente no tratamento da dependência de opiáceos, como heroína e morfina. Ela pertence à classe dos analgésicos opioides e é considerada uma opção de tratamento de manutenção para indivíduos que lutam contra a dependência de opiáceos. É conhecida por seu efeito de bloqueio dos receptores de opiáceos no cérebro, o que ajuda a reduzir os sintomas de abstinência e os desejos por drogas opiáceas. Isso permite que os pacientes se afastem gradualmente do uso dessas substâncias, além de proporcionar uma maior estabilidade e qualidade de vida. A metadona é administrada por via oral, geralmente na forma de líquido ou comprimidos. A dosagem é determinada individualmente, levando em consideração a gravidade da dependência e as necessidades do paciente. Esta droga ajuda a reduzir os sintomas de abstinência, como dores musculares, náuseas, vômitos e agitação, permitindo que os pacientes se concentrem em sua recuperação. A terapia com metadona também visa reduzir os riscos associados ao uso de drogas opiáceas, como a transmissão de doenças infecciosas através do compartilhamento de agulhas. Além do tratamento da dependência de opiáceos, a metadona também é usada como analgésico para tratar a dor crônica, especialmente em pacientes com tolerância a outros opiáceos. Esta droga pode causar efeitos colaterais, como sonolência, constipação, sudorese, boca seca e diminuição da pressão arterial. Quando usada de forma inadequada ou em doses elevadas, pode levar a overdose e problemas de saúde graves. O tratamento com metadona é altamente regulamentado e geralmente é administrado em clínicas especializadas ou programas de tratamento para evitar o abuso e monitorar o progresso dos pacientes. É importante destacar que a metadona não é uma cura definitiva para a dependência de opiáceos, mas sim uma ferramenta valiosa que pode auxiliar os indivíduos no processo de recuperação. A abordagem de tratamento mais eficaz geralmente envolve uma combinação de terapia comportamental, suporte social e, quando apropriado, medicação como a metadona.